Cara Presidente do Partido, caro Secretário-Geral, só vim aqui partilhar convosco aquilo que tem sido o dia-a-dia de eu, como eu e muitos de vocês, de um autarca de freguesia. Ainda agora estava ali no e-mail, no Facebook, e aquilo que ainda agora recebi uma mensagem há 4 minutos, dizia assim Caro Presidente da Junta, por favor ajude-me. Sou professora, tenho 44 anos, há 2 anos que não andam aulas e tenho 3 filhos para dar de comer. E é esta a realidade do nosso país. E é por isso, caro Secretário-Geral, que lá fora estão 10 milhões de portugueses a aguardar por nós. A aguardar por um PS diferente, um PS combativo, um PS que de facto trabalhe para o emprego e que mude Portugal porque é isso, caro Secretário-Geral, que esperam de ti. E porque vou respeitar. E nós temos que mudar, mas ser coerentes. Temos que mudar e ter atitude. E temos que mudar e ser de facto pragmáticos. E combater aqueles que hoje no Governo nada mais fazem do que proteger o capitalismo, do que proteger grupos económicos e proteger a si próprios porque assim é que somos um partido de esquerda, um partido com o futuro, porque Portugal tem futuro. E como é tempo de mudar, caso que está geral e caros camaradas, não vai ser tempo de mudar apenas Portugal. Fica aqui o meu compromisso. Em meu nome, em nome de milhares de militantes do PS, em nome de milhares de cidadãos, é que, tal como é teu desejo, tal como é meu, em Gondomar, que também é um conselho difícil, e um conselho complicado para o PS, em Gondomar também vai ser tempo de mudar e o PS, tal como é um dos conselhos, em Gondomar vai vencer. Viva o PS!